Oi caronáticos, tudo bem? Então eu vou estar gravando jogando Murder Mystery 2 com inscritos, né? E bom, o link do meu servidor VIP, que é onde eu vou estar gravando, vai estar na descrição do vídeo E também se os comentários estiverem ativados, o comentário é fixado, tá bom? E o limite de jogadores é 12, então 11 inscritos contando comigo dá 12, né? E bom, tem muitos caronáticos que não conseguem entrar porque falam que aparece que não tem permissão e tal Acredito que isso aconteça porque a pessoa não me segue, caronáticos Não tem como você jogar comigo se você não me seguir, né? A não ser que por mera coincidência você caia no meu servidor, né? Mas enfim, gente, porque não tem como uma pessoa jogar com a outra sem seguir, né? Só se for muita coincidência, mas tem tanta gente jogando o mesmo jogo que eu acho que é difícil Então me sigam, é PrincesCarolFC, tá bom? Muito obrigada também pelos 5.148 seguidores Comentem nomes de jogos do Roblox, tá bom? Não jogos que não são no Roblox Jogos dentro do Roblox pra mim gravar E, gente, eu não jogo muito Adopt Me, não jogo muito Brookhaven Não jogo Map Street Esses jogos assim, sabe? Eu jogo mais marretão, tower, corredor, parkour Então, jogos famosos, mas que coisas relacionadas àqueles jogos, entendeu? Bye!